Salve, salve galera! Salve, salve galera! Montendo os trincas aí, passando aí para agradecer a cada um inscrito, né? Pela moral que está sempre dando aí, né? E você que não é inscrito também, que pega umas dicas aí, se está dando bom para a tua ave, se inscreva no canal aí, deixe a sua inscrição e seu joinha, ou melhor, eu sempre falo isso, visita o canal Montendo os Trincas aí, dá uma olhada nos vídeos aí, se tiver algum vídeo que te agrade e dê bom para a sua ave, você pega e só contribui com a sua inscrição, falou? Montendo os trincas aí. Galera, vou fazer mais um vídeo para vocês hoje aí, o vídeo vai ser rápido aí, espero estar ajudando você, falou? É, então, você que tem problemas com trinca ferro que não toma banho, pô Montendo, meu trinca ferro não toma banho, galera, vou passar para você o que eu já fiz com esse problema aqui, até com as minhas fêmeas aqui também, eu consegui, espero estar ajudando você aí, falou? Que é muito importante, né? A higiene da ave, ó, o trinca ferro é normal que esteja acostumado a tomar banho, todos os dias. Cara, se tu pegar uma banheira d'água e botar o trinca ferro, tomou banho de manhã, se tu chegar de tarde e botar uma banheira d'água para o trinca ferro, tomar banho de novo, você vai ver que dentro daquela água ali vai estar como? A água vai estar encardida, cara, entendeu? Aí tu acha que, poxa, o trinca ferro não pega poeira, tomou banho de manhã e a água se assura de novo, é isso aí, então, é uma muito boa higiene da nossa gaiola e das nossas aves. Então, galera, o que acontece? Pô, o teu trinca ferro não toma banho, vou tentar te ajudar aqui. Cara, pega esse trinca ferro, deixa ele mais ou menos dois dias sem banheira d'água aí, ou então um de dois dias sem banheira d'água aí. Tu vai botar ele para tomar banho de sol, igual você sempre bota, normal e tal, já que ele não toma banho, não custa nada você deixar dois dias sem banheira d'água para tomar banho, de banho, tá, galera? Então, deixa uns dois dias sem banheira d'água. Tu vai pegar, vai dar o banho de sol nele e vai trazer normal. Depois do terceiro dia, depois do segundo dia, você faz o quê? Leva ele para tomar banho de sol, deixa ele tomar banho de sol, entendeu? O mormazzo que seja. Acabou de tomar banho de sol ali, você vai fazer o seguinte, você vai pegar, vai tirar o bebedor da sua gaiola de água, entendeu? E vai botar a banheirinha limpa com água normal, galera. Banheirinha limpa com água normal e tu bota na tua gaiola, pendura e fica vigiando, entendeu? Automaticamente vai dar sede nele, automaticamente ele vai dar sede nele, galera, entendeu? Ele vai descer, ele vai descer ali na banheira d'água, né? E vai ficar ali tentando dar sua arrebicada de água para beber, entendeu? Com isso, ele já vai estar próximo da banheirinha, entendeu? Possa ser que já era de cara, ele começa a foguear, foguear no caso, na banheira, querendo ali se espirrar água, beber, fazer aquela brincadeira toda dele ali, para ele pegar o costume de tomar banho, entendeu? Aí o que acontece? No outro dia você faz a mesma coisa, só que dessa vez, ao invés de você tirar, você retira a banheirinha d'água, retira a banheirinha d'água, bota ele para tomar um banho, ou até dá um passeio com ele, igual você faz aí, não sei, porque muitas vezes não tem sol, né? O que acontece? Beleza, não bota a banheirinha d'água, chegou, limpa tudinho, bota o bebedor d'água normal onde fica lá e você vem com a banheirinha d'água e coloca na gaiola, entendeu? O que acontece? Provavelmente a sua ave vai pegar, vai descer e vai ficar ali rodeando ali a volta do bebedouro, tá não entendendo? A volta da banheirinha d'água, porque muitos times às vezes não descem na banheirinha d'água, até com medo mesmo, galera, entendeu? Com medo e falta de costume, valeu? Então, tentar ajudar você aí a dar o banho na sua ave aí, falou, galera? Não pegue borrifador não, cara, entendeu? Não pegue borrifador, pô, montanha, vou borrifar para estimular ele a tomar banho. Mano, tu não vai estimular o seu trincaferro a tomar banho, tu vai pegar, vai deixar o seu trincaferro, o arisco, a ave, o trincaferro, tu vai, tu vê, é pena pra caramba, mano, é pena pra caramba e as penas do trincaferro, elas não são, é, como vamos supor, um oriço pra frente, elas são, ela vem descendo no corpo de acordo com a ave, ela vem assim, elas vão descendo, entendeu? Automaticamente bate água ali e escorre, aí você vai ficar com o borrifador borrifando, não vai molhar a sua ave, vai encharcar, uma coisa é encharcar ela, outra coisa é ela molhar ao ponto de se banhar, não vai, porque não vai ultrapassar ali, às vezes você borrifou, pô, tá toda encharcada, ela vai pegar, vai se balançar, mano, pra poder se enxugar, porque muitas das vezes não é banho, falou? Então galera, tentando ajudar você aí e vamos ver se dá essa força e se vai dar bom pra você, se dá bom pra você, entra nos comentários aí, comenta, falou galera? Mas não é que você vai fazer depois de três dias ela vai tomar banho, ela tem que acostumar você fazendo esse manejo aí, depois que acostumou, aí é batata, falou galera? Já pegando a dica hoje, a alimentação aqui das fêmeas aqui do macho vai ser tomate, uma frutisíaca, que vitamina, né? As fêmeas aí gostam demais, a época de reprodução chegando e vou servir o tomate. Falou galera, Montenho dos Trincas, se você não é inscrito, se inscreva no canal e deixa a sua inscrição, vamos ajudar um montanho, se junta a família do Montenho dos Trincas aí, galera, aqui é muito natural mesmo, falou? A galera tá dando bom aí nas aves dele aí, a dica que eu tô passando aí e espero dar bom pra você também aí, falou galera? Tamo junto, deixa a sua curtida, deixa o seu like e esmaga o dedão aí, valeu pro YouTube reconhecer que os vídeos estão sendo bem aceitos. Valeu galera, fui! Tchau, tchau!